Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo em parceria com a Raiza quisendo esclarecer dúvidas que vocês têm sobre eletrônica na prática aqui demonstrando e explicando pra você espero que goste do conteúdo, hoje é sobre amplificadores todo mundo gosta deste conteúdo e uma dúvida que muitos iniciantes têm é sobre amplificadores em fontes simples que não são fontes simétricas como que consegue aplicar na carga um sinal com tensões negativas uma vez que o amplificador em si é alimentado apenas com uma tensão positiva uma dúvida bem interessante e este vídeo é um oferecimento da Raiza acesse raiza.com.br, é o primeiro link da descrição estações de solda de primeiríssima qualidade, muitos instrumentos pra você acesse, confira, na sua compra utilize o cupom de desconto WRKIDSRAIZA vamos esclarecer a dúvida dos iniciantes ou mesmo quem já tem uma certa experiência pode até ter dúvidas sobre esse assunto acompanhe o experimento, está muito interessante já deixe like no vídeo, confira os nossos cursos Hotmart aqui na descrição tem curso de áudio e amplificadores profissionais muito detalhado, isso aqui é só uma palhinha segura aí o circuito que eu montei pra demonstrar pra você essa aplicação é esse amplificador emissor comum simples utilizando um BC347 transistor bipolar de junção e sua configuração em emissor comum com polarização por divisor de tensão na base basicamente nós temos o que? nós temos uma alimentação em fonte simples se você observa aqui mais 12V, aqui está o GND não temos uma fonte simétrica alimentando o circuito eu aplico um sinal aqui na entrada com offset em 0 poderia ser um sinal de áudio, por exemplo mas normalmente testamos com uma senoide, um sinal determinístico e eu obtenho na saída sobre a minha carga o sinal amplificado no caso dessa topologia aqui nós temos a inversão de fase do sinal o sinal entra na fase 0 e sai aqui em 180 e nós temos, portanto, o sinal trafegando pelo circuito aqui de modo a obtermos a amplificação mas por que eu consigo aplicar uma tensão negativa sobre a carga? é relativamente simples de compreender se você olhar com atenção, eu coloquei os sinais importantes aqui é o que vamos ver na prática com você daqui a pouquinho o sinal entra aqui eu tenho um capacitor esse capacitor acopla o meu sinal ao nível DC que está polarizando a base deste transistor aqui nós temos a tensão de base então qual o sinal que eu vou verificar neste nó do circuito? eu vou verificar este sinal que eu coloquei aqui para você aqui está o zero zero volts aqui está a tensão de base e aqui está o sinal somado a este nível DC de offset sinal excursiona em cima da tensão de base por todas as características que conhecemos de amplificadores e quem está fazendo o nosso curso Hotmart sabe melhor do que ninguém isso aí nós temos na saída aqui no coletor, melhor dizendo, inicialmente o sinal amplificado que é este sinal que eu mostro para você aqui então você vê ali o sinal defasado em 180 graus pela característica do circuito o transistor vai conduzir e vai inverter o sinal neste ponto aqui o zero está aqui e eu tenho a senoide invertendo o sinal amplificada já com mais amplitude aqui um VPP maior sobre VC que é a tensão deste nó aqui a tensão de coletor estão vendo isso? o que você conclui com essa análise breve? você conclui que no domínio ativo do meu circuito quando eu tenho a fonte de alimentação regendo o meu circuito o sinal não excursiona abaixo de zero volts observou isso? dei uns segundos para você absorver essa informação ele não excursiona abaixo de zero volts aqui está a prova eu já vou mostrar para você na prática mesmo nós estamos tratando o sinal do domínio entre zero e 12 volts aqui nestes dois pontos relevantes do nosso circuito de análise aí depois na saída outro capacitor vai remover o nível DC este VC aqui tensão de coletor vai trazer para o zero trazendo o meu sinal para o zero de novo com o VPP que eu desejava com o ganho de tensão que eu desejava para este sinal então essa explicação é relativamente simples de entender acho que com este desenho aqui fica muito claro isso para você no domínio ativo eu até fiz pontilhado aqui para você ver bem onde a fonte está atuando no circuito nós temos aí o sinal acima de zero volts sempre perfeito? vamos ver agora na prática aqui está minha fonte 12 volts 1 ampere e o meu gerador aqui com um volt pico a pico na saída em burst estou gerando um burst para enxergarmos bem o sinal então apenas um semiciclo do sinal que você vai enxergar na tela do osciloscópio ao invés de uma senoide tradicional frequência típica de teste em 1 kHz 1 VPP em burst vamos fazer a análise agora e ver na tela está aí o nosso sinal aplicado na entrada do circuito um burst de 1 kHz certo? canal 2 eu vou utilizar para verificar os pontos principais aqui você vê o circuito montado na protoboard eu acoplo com o capacitor esse capacitor aqui e eu verifico aqui na base do transistor o sinal aí que está somado ao nível DC deixa eu segurar bem aqui aqui está a referência do canal do osciloscópio no meu dedo e aqui eu tenho somada a tensão de base aproximadamente 2 volts e pouco pelo que eu consigo verificar aqui aqui é a linha da tensão de base e aqui é o meu sinal AC foi acoplado e eu estou ali no divisor naquele ponto do circuito este sinal aqui vai sair no coletor com a tensão de coletor agora deixa eu trazer ele para a tela aqui está aqui a referência do canal minha tensão de coletor ainda estou em 1 volt por divisão então vamos estimar aqui 1, 2, 3, 4, 5 aproximadamente 5 volts e pouco e nós temos aqui o meu sinal com VPP maior o canal 1 e o canal 2 ambos estão em 1 volt por divisão aqui no instrumento e com a inversão de fase prevista por causa desta topologia pela característica do circuito de entrar na base e sair no coletor do transistor então veja que nos pontos novamente em que temos a regência da fonte de 12 volts não existe sinal excursionando abaixo do zero o zero está aqui a referência do canal tensão na base tensão no coletor com o sinal e aqui está o zero aí eu acoplo com o capacitor de saída e eu obtenho o sinal desejado na saída que eu vou trazer para a tela aqui para você ver que agora está com a referência em zero porém com o meu ganho de tensão ambos os canais estão em 1 volt por divisão então você está vendo aí o ganho do amplificador em escala 1 para 1 aí está o resultado perfeito galera então é isso espero que tenha ajudado a esclarecer esta dúvida aí que muitos iniciantes têm quando começam a trabalhar com amplificadores e até aqueles que já trabalham há algum tempo com eletrônica poderiam ter a dúvida e vamos esclarecer neste vídeo em parceria com a Heiser esse foi mais um vídeo em parceria com a Heiser espero que tenha gostado deixe o seu like deixe seu comentário se é novo no canal se inscreva compartilhe o conteúdo do canal com todos os seus amigos nos grupos de Face nos grupos de Whats para nos ajudar a divulgar bastante conhecimento mesmo tem amplo conteúdo aqui mais de 2.800 vídeos cursos, séries, projetos e tutoriais nos siga nas redes sociais também Instagram, Twitter, Telegram, Facebook tudo aqui na descrição para você um abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo